Vamos falar agora um pouco do Flamengo e eu queria antes dar então a informação que o apóstolo me deu. Vamos fazer uma pequena lembrança do dia de hoje, que foi especialmente, vamos dizer, agitado pelas notícias depois que o Jorge Jesus recebeu na casa dele, em Cascais, o Marcos Braz e o Bruno Spindel. E aí hoje de manhã, já cedo, o Bruno Carvalho, da CNN de Portugal e também aqui do UOL, faz coluna aqui também, e participou do G4, né? Programa, aliás, Marília, parabéns, hein? Estou gostando muito do G4, é acompanhado direto. Muito obrigada. Mas o Bruno Carvalho disse que o Jorge Jesus tinha dado sim ao Flamengo. E o PVC, logo em seguida, também teve uma informação da parte do Jorge Jesus que o Jorge Jesus tinha dado sim. Claro, isso causou uma balbúrdia gigantesca em Portugal, né? As TVs, os jornais, todos eles, suitando essa história. E num primeiro momento, todos cravando que sim, que o Jorge Jesus tinha aceitado voltar ao Flamengo. E logo depois, com a nota oficial do Benfica, dizendo que não, que aquilo era um absurdo, que a reunião teve até sob, com a permissão dele, Benfica, mas que não foi discutido nada de volta ao Flamengo. O João de Deus, né? O... como é que se diz? O auxiliar, o braço direito do Jorge Jesus, na entrevista coletiva dele, que antecede ao jogo do Porto, que é amanhã, confirmou a reunião, mas disse que... afirmou que o Jorge Jesus quer cumprir o contrato dele até o final e que quer ganhar títulos pelo Flamengo. Enfim, aí começou a série de desmentidos. Na minha opinião, não sei de vocês, eu vou depois passar a bola para cada um de vocês, mas, na minha opinião, típica de... normal, né? Normal. O Jorge Jesus aqui também, uma vez, disse, quando o presidente do Benfica estava vindo, que ele queria continuar no Flamengo. Ninguém vai admitir de sã consciência que o Jorge Jesus, faltando ainda dois jogos, como ele tem na frente pelo Porto, ia dizer em um que ia deixar o Flamengo, que ia deixar o Benfica, que tinha dado sinal verde para o Flamengo. Claro que ele não ia dizer isso em um. E como não disse para o Benjamim Bach, para o Eric Farias, para o Vendê Casagrande, que todos eles entraram em contato com ele por WhatsApp, e ele respondeu exatamente o que o João de Deus disse na entrevista. Não, a nossa ideia aqui é continuar cumprindo o contrato. Digo eu aqui, bullshit, cascata. O Jorge Jesus deu o sinal verde para o Flamengo. Ah, fechou? Não, não fechou. Ele disse apenas ao Flamengo que ele quer voltar e que aceita voltar no final do ano. O que o Jorge Jesus quer, e aí é o apóstolo que me cantou, porque todo mundo diz assim, vamos torcer contra o Benfica, vamos torcer a favor do Porto, porque se tiver duas derrotas, a torcida expulsa o Jorge Jesus. E é verdade. E é verdade. Se ele perder esses dois jogos, o da Copa de Portugal e o da Liga, não tem a menor condição dele continuar. Ele vai ser expulso, vai ser demitido. Mas o Jorge Jesus não está pensando nisso, não. O Jorge Jesus está querendo ganhar os dois jogos, porque ele quer sair dando um tapa de luva de pelica no Rui Costa, presidente do Benfica, que é notoriamente seu desafeto, que não quer mais que ele continue. Só não demitiu ainda porque tem uma multa recisória e coisa e tal. Ele classificou lá na Liga dos Campeões. Mas ele está louco, o Rui Costa está louco que o Flamengo chegue lá e diga assim, vamos liberar o Jorge Jesus, ele vai cobrar uma multinha, claro. Não vão ser seis milhões de euros que estão se falando aí, vai ser muito menor. Mas ele está louco que isso aconteça. Então, a verdade, nua e crua é uma só. A torcida do Benfica e os dirigentes do Benfica não querem mais o Jorge Jesus. O Jorge Jesus, por sua vez, está completamente desencantado do Benfica. A cena do Estádio da Luz inteiro, girando lenços para ele, de adeus, aquilo ali foi uma pá de cal no ego do Jorge Jesus. O Jorge Jesus, todo mundo sabe que é um cara vaidoso. Ele não admitiu aquilo. Ele está louco para vir embora. Ele está louco para vir para o Flamengo. Só que, claro, tem a multa recisória, é um jogo de xadrez. Então, ele vai fazer esses dois jogos. Mas esse apóstolo me garantiu que no final do ano ele acerta com o Flamengo e sai do Benfica. Uau!